Olá queridos, tudo bom com vocês? E olha que belezura de bolo que eu vou ensinar para vocês hoje. É um bolo invertido de abacaxi. Tudo de bom! Mas você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo. E vamos ao preparo! Então, para começar, ligar aqui no fogo, vou colocar o açúcar, agora vou mexer até ele derreter, quando ele derreter eu começo a colocar água aos poucos, para mexer a água. Tomar cuidado, aquilo que eu sempre falo, sempre com fogo de médio para baixo. Está começando, né? Olha, está douradinho, eu derreter aqui, olha. Agora vou mexendo. Olha como está. Está vendo? A calda é uma coisa que a gente não pode risco da água. Olha, já derreteu. Agora com muito cuidado, fogo baixo, eu vou acrescentar a água. Então, vou acrescentando a água, bem pouquinho, bem de pouquinho. Cuidado, gente. Por isso, por isso que é bom a gente usar uma colher de pau alta, né? Você não tem perigo da gente se queimar. Você colocando aos poucos, quando você terminar de colocar a água, praticamente já está tudo dissolvido. Agora, quando a gente colocar a água com tudo, aí demora mais, porque ela coloca, né? Agora, água aos poucos, não. Olha aí, que beleza. Fogo baixo, água devagarinho, olha. Tem só mais um titico aqui, mas o resto já está tudo dissolvido, já, né? Agora eu vou desligar aqui o fogo. Olha, eu vou colocar nessa forma aqui, ela tem 25 por 25. Vou colocar a calda toda aqui. E agora eu vou colocar a calda. Agora eu vou colocar essa cola. Vou tirar a calda toda assim, né? E agora eu vou colocar essa da calda. vou colocar o abataxi eu estou usando a fruta tá eu comprei a fruta estou usando ela se você não tiver pode usar no abataxi de lata não tem problema algum eu como não tenho o cortador para tirar aquele miolinho que é duro eu cortei com a faca assim fiz quadradinhos tá então vou colocando aqui ó em cima no caramelo e sim tem uns que quebraram mas não tem problema vai desse jeito né porque o importante é ficar bom a gente usa o abataxi no bolo que sobrar se chupa né se cobre você tá com o suco não é verdade cuidado que gostar com a calda né gente que está quente quente vai ficar bonito eu gostaria que ficasse mas vai ficar mas vai ficar gostoso e agora vou deixar reservado aqui e vou bater a massa do bolo vamos lá então para começar vou colocar o açúcar vou usar margarina tá se tiver manteiga pode usar que a minha acabou então vou usar margarina agora vou mexer até que se una a margarina com o açúcar tá olha gente demora um pouquinho mas vai tá bom tá tudo aqui ó entra no fuê vou dar uma dica para vocês faz com a colher primeiro a manteiga com açúcar ou margarina aí depois agora nessa etapa vocês agregam o fuê se vocês tiverem se não tiver também não há problema nenhum tá usa o que você tem na sua casa tá olha terminei aqui tá vendo fica que nem uma farofa bem úmida tá deixa eu falar uma coisa para vocês antes de começar a fazer a massa do bolo vocês já ligam o forno a 180 graus tá bom tá fazendo quando faz a massa aqui ó o que que eu vou fazer agora eu vou acrescentar os ovos só que um a um eu coloco um beijo coloco segundo mexo tá bom vamos lá ó 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 Agora então eu vou acrescentar a farinha Vou acrescentar o leite Mexe até você ver que a massa está feliz Olha que feliz Agora vou acrescentar a baunilha Pronto E por último o fervendo Está pronta a massa, gente Muito fácil Agora vou colocar e despejar a massa aqui Olha, terminei aqui Vou levar ao forno que já está pré-aquecido a 180 graus Depois eu volto e mostro de perto essa belezura para vocês E quanto tempo que assou, tá bom? Bolo pronto, olha que belezura Que belezura, está um cheiro de abacaxi na minha cozinha maravilhoso Assou em 40 minutos no meu forno, tá? Como eu sempre falo, pode variar de forno para forno Agora vou cortar um pedaço dessa delícia aqui Tudo de bom Olha, olha a massa, gente Fica muito boa a massa Olha isso Fica fofinha Olha Vou cortar um pedaço aqui para vocês Hum, meu Deus Que delícia Vou provar, vou provar essa delícia Hum Gente, abacaxi fica uma delícia Fica muito bom Muito bom, gente Muito bom Ó Bom Ai, gente Não tá pra comer Eu vou ficando por aqui com essa delícia 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 Eu vou ficando por aqui com essa delícia